Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. O primeiro lançamento que teve foi a última mudança radical que teve no game. Vai vir mais uma DLC Apocalipse? Sim. Mas teremos algumas armas, alguns mapas. Eu creio que não vai ter mais nada significativo. Inclusive já está começando a ter rumores sobre o próximo Battlefield. Então isso indica que realmente esse game está indo para a sua etapa final. O jogo não vai acabar. Longe disso. É um jogo muito bom. Eu gosto muito. Eu vou jogar muito ainda. Porém, quando lançar o próximo BF, é normal a galera migrar desse e ir para o próximo. Fica alguma pessoa jogando aqui ainda? Fica. Assim como tem muitas pessoas jogando BF4. Então sempre vai ter gente jogando Battlefield 1. Mas eu ainda vou chegar no ponto do BF4 que eu quero falar nesse vídeo para vocês. Eu vou passar aqui a minha opinião do que foi Battlefield 1 para mim. E vocês podem deixar a sua opinião aqui nos comentários, desde que você comente de forma respeitosa. Beleza? Bom, Battlefield 1 foi um game que eu fiquei muito impressionado quando eu vi alguns vídeos. Eu vi a galera jogando. Inclusive eu retomei com o canal no Battlefield 1. Comprei o PS4 para jogar Battlefield 1. Comprei uma semana antes. Então peguei bem no comecinho mesmo desse BF. Joguei para caramba. Para vocês terem uma ideia, eu saio de trabalho às 5. Começava a jogar aqui umas 7 horas. Parava umas 3 da manhã. Isso porque eu acordava 6 e meia para ir trabalhar. Então sim, eu dormia em torno de 3 horas e meia. Tudo isso para jogar Battlefield 1 porque realmente eu estava gostando muito. Eu ainda gosto muito desse jogo, mas não tem a mesma pegada, né? Mas, meu, eu fiquei extremamente viciado no game. Eu jogava bastante e naquela época, vendo o começo do Battlefield 1, eu jogava sozinho. E gostei muito. Os gráficos são incríveis, incríveis. Eu não me lembro de ter jogado algum outro FPS com gráficos tão bonitos quanto a de Battlefield 1. Falar, cara, mas tem um jogo lá que tem um gráfico mais bonito. É, mas é joguinho de campanha que as explosões são todas pré-acontecidas já. Então já faz parte da história. Battlefield 1 não. Tudo que acontece aqui, explosões, granadas, tudo é dinâmico. Então o próprio game não sabe o que vai acontecer e por isso que funciona muito bem. E vocês sabem que eu gosto de jogar mais nos consoles. Então eu não tenho como não deixar de falar disso, tá? Que Battlefield 1 foi o melhor Battlefield para os consoles. Sim. Ah, Carlos, mas o BF4 é muito bom num console também eu gosto bastante. Pera lá, pera lá. Battlefield 3 e Battlefield 4 foram dois games que aí, quanto a DICE, não deram tanta importância para os consoles. Porque naquela época não tinha tantos players nessa plataforma. Eu lembro no BF3. BF3 era um jogo que eu jogava no PlayStation 3 e rodava tipo a 30 FPS, às vezes caia para 28. Tinha pouquíssimos players no mapa. Mesmo que você jogasse conquista, eram 12 para cada lado. Para vocês terem uma ideia é que o jogo não dava muito suporte para os consoles. E Battlefield 4 já melhorou um pouquinho isso, mas no Battlefield 1 a mudança foi grotesca. Até porque os consoles foram aí desenvolvidos e estão num pico muito bom de tecnologia, de hardware. Então os caras conseguiram fazer um game muito legal e os consoles foram responsáveis aí por mais ou menos 70% dos players de Battlefield 1. Sim, tem pouquíssimos players jogando o BF1 no PC. Isso se deve também ao preço do console no começo, ao preço de hardware para rodar esse game. Então os consoles é um meio mais acessível e muita gente veio do PC para cá por conta disso, tá? Mas vamos lá galera, falando para vocês, então eu acho que não para de latir aqui, mas eu vou seguir mesmo assim. É um jogo muito bom para os consoles, gráficos incríveis, não só falando de gráficos, a jogabilidade é muito boa. Você pode não gostar da temática de Battlefield 1, do estilo de gameplay. Ah cara, eu não gosto de jogo de primeira guerra porque as armas não tem mira, é muito rústico. Você pode não gostar da temática do game, mas você não pode falar que o jogo é ruim ou o jogo não teve evolução. Do BF4 para esse... Obrigado Eduardo Gameplay por se inscrever no canal. Esse jogo teve uma evolução muito grande do BF4 para cá, referente à configuração e coisas para você mexer no controle. Para quem não sabe foi implementado aqui, zona morta de controle, que você pode mexer um pouquinho... Enfim, tem vídeo aqui no canal, se você não sabe o que é, tem vídeo aqui no canal, tá? Foi implementado também, mapeamento de controle. Para mim não fez tanta diferença assim, porque eu já mapeava os botões no próprio Playstation 4. Mas eu sei que no Xbox eu não tinha essa opção, então ajudou bastante a galera que joga lá. Então, essa opção foi muito boa, gostei bastante. Zona morta do controle, a parte do jogo rodar a 60 FPS, isso é muito bom nos consoles, muito bom mesmo. Os consoles não tem o hardware que tem os PCs top hoje em dia, mas rodando a 60 FPS é muito gostoso de jogar. Se você joga um Conquista, você vai ver que tem um pouquinho de queda de FPS? Tem, mas é normal galera, é normal porque o mapa é muito grande. Olha o gráfico desse game galera, então não... Ah, o game é muito ruim porque fica dropando FPS. Se você joga um modo menor, você não tem muito esse problema. Eu particularmente, foram raras as vezes que eu tive problema de drop de FPS jogando esse game aqui. Então, na minha opinião, foi um jogo incrível, tá? Eu não vou falar para vocês que é o BF mais gostoso que eu joguei, porque daí eu vou estar mentindo. Aqui para mim é o BF3, não tem como um game superar o BF3 para mim. Eu estou na espera aí da EA junto com a DAIS. Faz um remaster, faz um remaster de BF3 com esses gráficos de Battlefield 1, com as opções de configuração que tem o Battlefield 1, meu amigo. Aí, meu, eu não vou ter vida mais, só para jogar nesse game aqui. É o 3 no caso, né? Mas, é um game muito bom. Já veio com um suporte incrível para os consoles, tá? Eu sei que no PC, no começo, teve um pouquinho de problema de... Como é que é a palavra? Não é rendimento. Enfim, vocês vão saber, eu coloco aqui na descrição como que é a palavra aí. É problema... Para rodar nos PCs, né? Não estava muito bem otimizado. Tá aí a palavra, não estava muito bem otimizado. Mas, eu sei que mais para frente, ficou melhorando. Porque, tem amigos que jogam no PC, eles falaram que, nossa, agora está ficando mais gostoso de jogar. Está fluindo melhor. Então, gostei muito de Battlefield 1. Para mim, foi um jogo incrível mesmo. Não tenho o que falar desse jogo aqui, né? Talvez, mudaria alguma coisinha ou outra, mas é detalhe. No geral, o jogo é surreal. Para vocês que gostam de jogo de FPS, é um jogo surreal. E, como eu disse para vocês, esse game aqui é um fato histórico. E, eu gosto bastante de jogos assim. Eu joguei o End of Honor do Playstation 1. E, tinha toda uma temática... Acho que, aquela era de segunda guerra, não me lembro ao certo. Mas, era uma temática de guerra antiga. Eu gosto bastante disso. Jogar Battlefield 1, fazer parte da história. Jogar com armas que os soldados, naquela época, utilizaram. Conhecer um pouco mais da história é muito bom. O pouco que eu conheço de Primeira Guerra, muito se deve a Battlefield 1. Então, isso é algo muito bom. E, você vê que não é um jogo só de tiro, mas que traz para você um pouco de história também. Então, Battlefield 1, para mim, é um jogo muito bom. Gostei bastante, não tem que mudar. E, para o próximo Battlefield, eu vou passar para vocês um vídeo falando o que eu espero do próximo BF. Mas, eu espero que, se for segunda guerra, se for guerra moderna. Mas, que leve todo o aprendizado que vocês tiveram com o Battlefield 1, referente a configuração, referente a gráficos, referente a mapamento de controle. Porque, isso foi muito bom. E, continue dando feedback e suporte que vocês deram para o Battlefield 1. Porque, teve muitas mudanças, vários ajustes que se deve muito a galera que foi pedindo. Que viu alguma coisa injusta. Então, isso foi muito legal na nossa parte também, que fizemos, de alguma forma, parte desse game, do balançamento dele. Beleza? Agora, vocês aí que estão vendo esse vídeo, deixem aqui nos comentários o que você achou de Battlefield 1. Ainda tem um caminho para seguir até o próximo BF. Mas, quem jogou desde o começo, já tem uma posição sobre esse game. Eu gostei bastante, né? Partidinha aí, falando para vocês. Acabei com o joguinho 27 barra 6. Caraca, matei bastante, mas, infelizmente, o time perdeu. É assim mesmo. Um dia da caça, outro do caçador. Beleza, meus queridos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem acompanha esse vídeo até agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu vejo vocês e um próximo vídeo. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.